CCL Brasil, olha, realmente é muito legal você ter o serviço daquele marceneiro que você tinha antigamente, das suas avós, ou de repente das suas tias. Gente, eles têm um serviço aqui especializado, personalizado, nada aqui é de terceiros, não é fabricação própria, aliás, é uma indústria, né Marcelo? Tudo sob medida. Tudo sob medida, e eles atendem pessoa física, pessoa jurídica, sua residência, seu banheiro, seu closet, seu armário, você aí no seu escritório, a lanchonete, o restaurante, todo mundo, Marcelo. Claro, com certeza. E o material que vocês trabalham? Trabalhamos com material, com compensado, laminado ou sarrafiado, com madeira, folha de madeira natural ou fórmica, não trabalhamos com aglomerado. Tem várias madeiras, tem a pátina, inclusive em várias cores, se você quiser, vem escolher porque realmente vale a pena. Forma de pagamento? Forma de pagamento, pelo pano americano em 12 vezes sem entrada ou preço à vista em 3 vezes sem. Primeira vez que eu vejo uma indústria aqui de marcenaria financiamento, fazendo financiamento bancário, é muito bacana. E falar nisso, olha, serviços especializados como a Marchetaria está aqui à sua disposição. A Marchetaria é um serviço belíssimo, eles têm para você aqui com madeira maciça, é lindo o trabalho. E o pessoal fica agora curioso de preço, Marcelo. Vamos dar o preço aqui, por exemplo, de uma cozinha, a partir de quanto? 399 m². 399 m² com todo esse capricho e olha, armários embutidos são vários, a partir de quanto? 299 m². Já com os componentes internos, de um closet americano que é super procurado, a partir de quanto? Com 45 de profundidade a partir de 199 m². E eles trabalham, gente, olha, com uma madeira, você tem um tratamento contra cupim? Reflorestada, madeira e tratamento contra anticupim. Anticupim, gente, é um material de primeira, dá uma olhada aí, olha, nas cores de pátina que você tem à sua disposição, realmente vale a pena. E um ponto muito importante, nós estamos com um post com prazo de entrega de 20 dias. 20 dias, um post? Que novidade, que legal. Vem aqui, olha, a semana toda, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, sábado, das 9h às 17h, domingo, das 9h às 13h. CCL Brasil, Avenida Pompeia, 2094, telefone pra gente. 3875-7500. Vale a pena, é um marceneiro de antigamente, mas com uma tremenda capacidade de entrega. CCL Brasil, a sua marcenaria a rigor. Vem. Vem. Vem.